Amantes Amantes Agora todo mundo somos só amantes Não confiamos só em um contrato Estamos juntos sem estar atados Amante É bom ser teu amante Sentir-me tão distante De quem para de nós Vivendo assim Animando a sós Um caso raro Uma recessão Tão diferente Desta multidão Como piratas Em seu mar azul Amantes Com a coragem De sempre adiante Vivendo a vida inteira A cada instante Indiferentes ao que vão falar Amantes Sem a consciência Sem a consciência de sermos culpados E o sentimento de um amor tão grande E que ninguém nos pode separar Amante É bom ser teu amante É bom ser teu amante Sentir-me tão distante De quem De quem fala de nós De quem fala de nós De sermos casados Sem compromissos Sem compromissos Mais apaixonados Amantes 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 Legenda Adriana Zanotto